Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendim Isso aí é só pra quem tem filho, mundo bita Senhoras e senhores, eis que meia noite e 38 do dia passado Desse mesmo dia, mas enfim Ah, você tava dormindo, vou contar com ontem PVP, putz, vai parir Quando eu fiz essa brincadeira de putz, vai parir Eu não sabia que ia ser um parto pra sair essa mecânica no jogo Só demorou dois anos, desde 2016 a gente teve que esperar, né menino? E ontem, pra quem tava na live, a live que foi nomeada como o melhor encerramento de lives do YouTube Pois eu encerrei a live porque acabou a bateria do meu celular Ou seja, as pessoas viram que a bateria acabou Meio que a live desligou na cara de todo mundo Desculpa por isso, isso é bem legal Vocês viram que eu já comecei a batalhar com umas pessoas Já viram que tem uma porrada de bug E eu queria comentar algumas coisas com vocês Há um tempo atrás eu fiz um vídeo especulando quais seriam os melhores pokémons para o PVP Alguns dos pokémons, pra ser eu bem honesto Porque eu fiz muitas batalhas já E eu acertei Mas teve alguns erros Um dos erros, por exemplo, é o Blastoise Dizem que o Blastoise era um pokémon que não seria muito bom na liga Porque era um pokémon muito defensivo, não tinha tanto ataque É... me enganei Na verdade ele é bom Todos os outros pokémons Todos eles Arrasou Algumas coisas nesse PVP funcionam mais Outras funcionam menos Por exemplo, se o pokémon tiver golpes que atacam mais rápido No moveset mais rápido no carregado Vai ser muito mais fácil Porque vai ser toda hora que a pessoa vai ter que ficar usando o escudo E ela pode se ferrar se ela fazer isso Em todas as ligas, com exceção da última Tem sim aqueles pokémons que surpreendem Eu fiquei até 5 da manhã fazendo batalha com o Fabão Entendendo, testando os negócios com o Fabão É mais perdido que eu ganhei Mas nesse primeiro mês, cara É só a porrada ali até Depois a gente leva um pouco mais a sério Mas na real, cara, eu levar as coisas a sério De modo geral, o PVP veio bem divertido Foi uma boa mecânica E como já era previsto, é sim, bem legal jogar Ai, gostei Gostei Palmas pra Nayanti Foi sim Tem os bugs? Tem Mas foi bem feito Vou avisar pra vocês que é 11 e poucos da manhã Entendeu? E pode ter barulho, essas coisas todas Eu fechei todas as cortinas Eu tô derretendo Então pode não só ter barulho, funk, vizinho, gritando Criança porque o Miguel Arthur tá aqui em casa Como também pode ter pizza Entendeu? Porque eu estou suando pra cacete Tem gente que ainda considera eu o youtuber favorito A realidade bate na cara Jacabu Brinks Eu tava conversando no grupo com o Jacabu E vai dar pra batalhar com ele Vamos lá, vamos começar aqui o rolê todo Vamos ver como vai funcionar Cara, talvez eu possa Escolher o Flygon Porque eu gosto muito O Flygon ataca rápido Vou colocar aqui Granbull Granbull é uma das minhas surpresas É uma das surpresas na real do jogo Porque, cara, tira um dano absurdo esse Granbull E o Venossauro? Vamos lá Escolha aqui, Biloco, Jacabu! Já começou com o Master Já comecei meio que levando vantagem no rolê Começou a dedada Ih, já caiu Ué, já acabou Como é que é isso aí, mano? Não usou escudo É, também não usei carregada Ih, Venossauro contra Venossauro Trocar Pokémon, trocar Pokémon Trocar Pokémon, trocar Pokémon Não Não tem uma opção muito boa contra o Venossauro aqui agora Ué Eu achei que meu ataque ia ser primeiro Não vai me tirar muita coisa Não vou usar escudo Mas é essa hora da carregar o bicho Eu ainda vou acabar quebrando a tela do meu celular Eu fico desesperado toda vez Venossauro contra Venossauro Não, trocar de Pokémon, cara Colocar... Ele atacou antes do trocar de Pokémon Vai lá, vai lá Flygon, vai Olha lá Como eu falei pra vocês O Flygon ataca muito rápido Não demora muito pra ele carregar Já acabou Eu meio que forcei ele a trocar de Pokémon Aí eu me lasquei que ele tacou um Golem aqui O Flygon é metade Dragão Vou tomar dano Mas vamos que vamos, cara O Golem é um pouco lento Na hora de atacar Pode ser que eu leve vantagem nessa lentidão Porque o garra de dragão do Flygon Carrega muito rápido Vai Vai Tira dano, menino Vai, Flygon Gente, minha prejeção material chega, sobe Na hora de ela estar carregada Misericórdia Qualquer hora eu desmaio Ou eu viro o Super Saiyajin Eu desmaio Defende 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 Cara, tá dando umas lagadas Tá dando umas lagadas Tô achando da hora de lagada Que tá dando Vai, Flygon, ataca Tá vendo? O Golem é lento pra bater Então o Flygon arrebenta Porque ele não segura tanto Aí o Jakabu foi forçado a usar o último escudo E aí, ó Como o Flygon ataca bastante Pode ser que eu leve um pouco de vantagem Vai lá Talvez eu ganhe Se continuar assim Nesse ritmo Cara, eu ainda tenho o Venossauro E ainda tenho o Grambu ainda Vamos ver E o Jakabu tem outro Venossauro Puta, eu não tenho mais escudo Agora eu não me lasquei Porque vai tirar Modana Na planta mortal Vai lá, Grambu Vou ver se o Grambu consegue Segurar esse rolê Nossa, tá dando umas lagadas Bicho, tá dando umas lagadinhas Olha lá, cara O Grambu é legal Porque ele tira bastante dano Só que assim O fato de eu não ter mais escudo Me prejudica um pouco Nesse rolê todo, né Eita menino Tirou muito dano A planta mortal Achei que ia tirar um pouco menos Caraca, Venossauro do capeta Que isso, gente Nossa, agora vai ser Venossauro vai ser Venossauro Pior que eu não tô com a vida completa Bicho Olha lá Ele carregou rápido demais o ataque Nossa Eu acho que eu vou me lascar Acho que eu vou me lascar Tirou muito A planta mortal tirou muito dano Do Grambu Bicho Tirou muito dano Não era pra ter tirado tudo isso de dano Que isso, menino Experimente, meu planta mortal Ai, putz Eu achei que ia acabar Não deu Você vai Me lasquei Putz, me lasquei Caraca, bicho Cara, acredito nisso, mano Que isso é esse Ai, que ódio Que Deus Desse Venossauro Caramba, bicho Você vê que um planta mortal Um planta mortalzinho Assim, ó Acabou com o Grambu, bicho O Grambu foi o meu afundantime Do rolê Ele é bom Mas ele afundou o meu time aqui Porque, tipo, ele não segurou o ponto mortal direito do Minossauro Era pra ele ter segurado um pouco mais Porque ele tem mais HP Mas ele tem a defesa baixa Caraca, que batalha competitiva essa com o Jacabu, bicho Chega, suei Misericórdia Vou até passar um desodorante aqui Pode não ter CC Gente, antes, transpirante Eu vou suar muito É emocionante essa batalha aqui Caramba, bicho Que da hora, viu Foi por uma unha Uma unha que o Jacabu ganhou Desodorante Xamadonis é a segunda vítima Tô brincando Ó, o Xamadonis escolheu um Gengar E eu também Porque O Gengar tirou um DPS absurdo E eu coloquei um Gengar aqui Específico pra esse momento Entendeu Nossa senhora Que medo de quebrar a tela do meu celular Cara, se liga no meu Gengar Sambano Ah, vou usar um escudo Vou usar um escudo Não pode perder esse dano aqui não, menino Tá doido Bomba de lodo Putz, nem é tão eficaz assim Contra o meu Gengar Mas Mesmo assim, cara Ué Como é que meu tomba Primeiro, bicho Bando, você vê Ó, tá vendo as lagadas Que dá, bicho As lagadas prejudicam muito a gente A gente dá um golpe Era pra mim ter ganho O Gengar primeiro dele Ó, aqui veio primeiro Waiting Pô, tô na vantagem 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 É Venossauro da Jamaica Versus Primo It Venossauro da Jamaica Versus Palhaço It Ah, mas eu vou te puxar pro bueiro Da minha planta mortal Desgraçado, sou escudo Ai Não pode falar essa palavra Desculpa, menino É pro EVP Tô muito animado Beleza O Venossauro conseguiu levar Às vezes compensa Você ficar Dando um ataque Putz aí Vai, me lascou Se for um ataque Dever tipinho certo Me lasquei um pouco Mas ainda vai dar pra dar Uma planta mortal no pincer Acaba que essa barata Dá um tiro de bagun Planta mortal Também conheci Ai, tem escudo ainda Ai, que saco Não vai dar pra dar tanto dano Mas cara, já é o suficiente Pra ir tirando um danozinho dele Do coisa Não vou usar escudo Ou vou Não, vou não Vou deixar cair O Venossauro Tesoura X É super eficaz Caiu o Venossauro Vamos escolher já o próximo Haryama O Haryama Por curiosidade Porque eu tava testando Os negócios Na verdade, curiosidade não foi engano Eu acabei dando um segundo ataque Pra ele Porque eu tava Enfim, clicando nos botões E tava tarde com som E cliquei Aí eu dei o golpe pesado Pra esse Haryama Até que é útil Porque às vezes vem um pokémon Tipo psíquico Aí pra dar algum dano Dá pra usar o golpe pesado Que carrega mais rápido Do que o corpo a corpo Então Não foi de todo mal Não, esse engano Vai, menino Beleza Tombei o Xonadones Consegui Consegui E o Xonadones Não é muito fácil não, cara Porque agora eu tô gravando Mas na real Eu batalhei umas duas vezes Com o Xonadones E eu perdi duas vezes, cara O Xonadones também joga Joga bem Muito enganado Vamos fazer É a narração Dessa rio de galo Que foi liderada Ai, eu espero não ser preso Pelo Ibama Mas até lá a gente descobre Eliminha Acelera isso aí Porque essa batalha É muito maior Do que a outra rio de galo É aquela lá Que tem um monte Essa aí demora mais Vamos lá, Eliminha Acelerou Aí começou a porradaria O tapa Do inseto Não sei como é o nome dele Mas tem umas coxas finas Só não faz academia direito Ele acabou de ir de um soco Na nave da Xuxa Foi bem legal Aí ativou o espírito Hagatanga Não sei o que está acontecendo Meu Deus, estou falando muito rápido Colocou o escudo É, ou está batendo com duas dólares Da tela Não sei porquê Vamos ver Usou o corte X Com certeza Bateu mais uma vez Na nave da Xuxa Será que o Mariano e Martins Está nervosa? Não sei Aí agora Jogou Satanás na tela Não sei porque se podia É, Deus deve estar muito bravo Nesse momento Esse cara não é É, aí a batalha Agora demônio contra demônio Vai muito rápido É, a jogada com balão Demonia com curta planta de Jamaica Aí jogou É, jogou Vai bater Deu, demorreu Mais um Morreu Caiu Subiu de novo Satanás Bateu Vai quebrando a mão Do seu Jesus Cristo Vai descendo tudo Desceu a bola sombria Que com certeza Esse Pokémon demônio Não parece de Deus É, tombou Tombou Morreu Morreu Acabou Ai, meu Deus Passa Ele vem atrás De um colega Que eu falei Tão rápido É, a chapa Descolou Ai, socorro Arragui de Perfect Nenhum Pokémon Meu tombou Ninguém é de mesmo Não Só quis dar uma brincadinha Porque eu fui Perfect Mas falando sério Agora os chamadores Provavelmente Escolheram esses Pokémons Porque ele estava testando Enfim Agora o meu adversário Nessa próxima batalha Será Beecham Vamos batalhar com esse menino Vamos lá Opa, já comecei me dando bem Porque o meu Glady Está com bola sombria E o Slowking é psíquica, né Logo, meu filho É o tapa fantasma Na cara de Slowking Vai, Glady Vai, bola de satã Caramba, o Billy é doido O Billy não ativou o escudo Menina, acho que ele deve ter se enganado Eu achei Eu joguei esse golpe carregado Nas nossas lagadas As lagadas Nossa, mãe Ah, não Peraí Acho que vou usar o escudo aqui Vou segurar, bicho O Glady está indo muito bem Se o Glady conseguir tirar Metade da vida Do Do Magnatom aqui Já vai ser Não, não é possível Que o Billy não vai usar o escudo agora Quero forçar ele tirar o escudo Para ele ficar sem defesa Aí, usou o escudo Aí eu Vou colocar aqui High Horn Porque Né High Horn é eficaz Contra ele Não vou usar o escudo Vou deixar ele atacar de boas Que ele não vai dar muito dano Ai menino Esqueci Que ele tem ataque de metal Nossa, me lasquei muito Ai Me lasquei muito, bicho Me lasquei não tanto Porque eu ainda estou na vantagem Não é mesmo assim Vou colocar aqui O Glady para morrer Vai tirar dois danos E já vai cair Bicho, agora está nas mãos Do cast form Nossa mãe O cast form Eu devia ter escolhido O cast form E agora me arrependi um pouco Acho que eu vou perder Caceta Menino Esse testículo Está tirando tudo esse de dano Ui Ui Xime Olha o dano Que o cast form está dando Menino Norsarime Eita Miséria Morreu Eu ganhei com o testículo Você que tem menos de 10 anos E está assistindo esse vídeo O testículo serve Na hora das abelhinhas Poderem fazer Vou batalhar mais uma vez Com os tornadores Vamos lá Só que eu vou colocar De forma acelerada Essa batalha também Caraca bicho Cast form Medo Ah calma Eu estou muito impressionado Com o cast form Imaginava o cast form Tão bom assim Bicho Oi Você já foi Mas é o meu dia Eu gravei na realidade Muito mais batalhas Mas esse vídeo vai ficar enorme Porque cada batalha Leva um tempo Até que considerável Entendeu Mas para encerrar Eu decidi colocar Uma das batalhas Que eu fiz com o Felipe Do casal 40 Também é outro amigo Bem legal Que eu tenho lá do Rio de Janeiro E o Felipe Meio que ficou com ciúme Que eu estava batalhando Com o Felipe Legião E com o Fabão ontem Ele falou E aí História é essa Batalhar comigo não? Eu vou batalhar com os outros Não batalhar comigo? Vou batalhar com o Felipe Em três ligas Só que aqui no meu canal Você vai ver uma liga só Como vai ser a batalha De uma liga só E se você quiser ver o resto Da minha batalha com o Felipe Nas outras ligas Aí você tem que ir lá No casal 40 Para ver Coloquei um timezinho aqui Que eu acho que vai dar Um dano legal Que tem uma Enfim Uma variedade legal Coloquei aqui um Raikou Que eu acho que Pode dar uma segurada Enfim Pode ajudar Nessa batalha Porque o meu Raichu Demora muito para atacar E eu preciso investir Num tipo elétrico Para essa liga Aí eu coloquei o Raikou Porque eu imagino Que deva ser um pouco mais rápido Nem testei Estou aqui tirando o escuro Aqui no começo Já meio que me dei bem Porque ele está usando O O 1000 E eu estou usando o Ivaia O Ivaia ataca muito rápido Carrega muito rápido Ué? O meu Ivaia Eu dei primeiro golpe Primeiro fui dele? Olha Poder ancestral Se eu não uso o escudo Eu tinha perdido Meu Sneasel O Ivaia não Sneasel Vira super Olha as lagadas Olha as lagadas Ele usou o escudo Mas tudo bem Eu acho que eu devo Levar vantagem No stab Num ataque rápido Porque o Sneasel Ataca rápido Olha lá De novo cara Eu ataquei primeiro Eu Carreguei primeiro o ataque E ele usou o ataque Primeiro do que eu Vai cair agora Não é possível que não vai cair Com esse soco de gelo Eu não acredito Que o Felipe usou um escudo Caramba Ele usou mesmo Só para tirar Meu golpe carregado Ele usou um escudo Olha Pega essa estratégia Do Felipe Não sei se valeria Tanta pena não Aí Meu Sneasel Caiu aqui pelo Raichu Vou usar Combater fogo Contra fogo Vai Raikou Mostre essa Busança para o mundo Raikou Eu acho que não deve Dar tanto dano Assim Sei lá A soco trovoada Não vai dar muito dano Mesmo sendo Raikou Nerfado Vamos ver Raikou Se você tem alguma valia Olha Esse Raikou Está atacando de maneira lenta Mas mesmo assim lento Ele ainda é mais rápido Do que o melhor Raichu Que eu tenho Para usar nessa liga Cara Você não tem escudos Protetores É mesmo Querido A proteção que eu tenho É minha beleza Tá querido Protege de tudo Vai Raikou O rato tombou Agora Lapras Ih agora me lasquei Porque o elétrico Não vai dar dano nenhum Já Pelo menos deu um soco E agora vai ser Lapras Vai ser uma guerra De Moveset Porque se o Moveset Putz Pode ser que eu perca Pode ser que eu perca Agora Porque o Moveset Que o Felipe está usando O Lapras Que o Felipe está usando É surfar E eu estou usando o Nevasca E o surfar Carrega muito mais rápido Do que o Nevasca Então cara Vai ser a guerra Do Moveset Nossa mãe O escudo Tá vendo Como usar o escudo De maneira irresponsável Faz falta no final Se eu tivesse um escudo Aqui Poderia ser decisivo Eu me ganhar do Felipe Mas eu acho que eu vou perder Porque Vai Nevasca Tomara que tire muito dano Nossa mãe Eu vou sair daqui Musculoso Dessas batalhas Que essa parte aqui Já está doendo Que eu estou o dia inteiro Dedilhando aqui É dedada E no celular Gritaria Surfar Não tirou muito dano O Nevasca Até que tirou um danozinho Considerável Mas cara Não o suficiente Eu acho que pra ganhar Não sei Quem sabe Olha lá Ele vai dar um Surfar de novo Olha bicho Ainda sobrou um teco Foi muito pelo Moveset Eu vou perder Pelo Moveset Perdi 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 Não Eu queria ganhar do Felipe Porque ele é muito hardcore Mas cara Foi bem equilibrado Na real Foi bem competitivo Porque assim O Felipe Como o Arthur Ele tem uma gama de opções De Pokémon muito grande E nessa hora Faz sim Faz sim muita diferença Você ter várias opções Diferentes de Pokémon Porque você nunca sabe O que pode servir Pra sua estratégia Entendeu É o que eu falei No outro vídeo Serve muito Todo Pokémon vale Ontem Nego tava ganhando Usando Pikachu Nessa Liga de 1500 Ganhando a batalha Por exemplo Na Liga Master Era possível ver Machops Machamps Ganhando de Kyogre Tudo no level Bufado No level máximo Então assim Cada Pokémon É Pokémon Minhas redes sociais Estão na descrição Você pode me seguir Através delas Porque você sabe Que eu interajo muito Com vocês por lá Principalmente o Instagram WesleyOL2 E o Twitter WesleyOL É onde eu mais converso Com vocês Você já sabe Que esses quatro vídeos Que estão aparecendo aí Na tela Servem pra você Marotar no canal Deixa aí nos comentários Qual que é o seu time ideal O que você gostou Qual que foi a sua surpresa Entendeu Quantas batalhas você já ganhou Você já perdeu Se divirtam muito Se divirtam muito com o PVP Porque tá muito legal Perdendo ou ganhando Já as risadas são garantidas E eu já tô com o dedo Gangrenando aqui Menino Que eu não aguento mais Fazer o samba do Criolo doido Na hora da Tá carregada Vou quebrar a tela Do meu celular Tá morrendo de medo Obrigado por assistir A gente se vê no próximo vídeo Tchau